E aí pessoal, America Farm soltou mais uma dancinha lá, olha só isso aqui mano A música é bem irada, só não vou colocar aqui por causa de direitos, adora aí Na moral pessoal, é só eu que tô ansioso pra jogar o America Farm pra gente conhecer se o jogo vai ser realmente bom A gente não pode jogar um jogo sem jogar primeiro, tá ligado? Vamos esperar o lançamento desse jogo, que talvez pode estar chegando no próximo mês aí Que vai ser o mês de novembro ou o mês de dezembro Eu espero que eles falem alguma coisa, eu posto no YouTube a data de lançamento oficial Se vai ser em novembro ou dezembro mesmo, tá ligado? Porque tipo, a gente não sabe ainda, tá? Esses dois meses aí pra poder lançar o jogo America Farm O novo jogo de fazenda, já que uma empresa pular não quer anunciar nada pra nós Não quer trazer em 2022 um novo jogo, né? Que seria o Farm 23, você tá nem o nome, você já sabe, né? Mas a gente tem o America Farm pra gente fechar 2022 com o jogo de fazenda muito da hora O que eu tô vendo aqui, o jogo vai ser foda, véi Na moral, só foi eu que gostei dessa dancinha dos personagens que a gente vai ter aí Tem muita gente que comenta, diz que é a dancinha do Free Fire Aí tá, meu Deus, mas tá da hora, mano, na moral Bom, pessoal, quando o jogo sair, eu tô pensando em trazer uma série aí pra gente jogar, né? Pra gente conhecer o jogo Claro que eu vou fazer uma série ensinando a jogar, né? Eu acho que seria mais interessante E espero que dê tudo certo aí, tá? Pro lançamento que saia logo em novembro Assim eu espero Porque eu tô doido pra jogar, tá? Se sair mais vídeos pequenos ou longos, eu trago aí pra vocês, tá, pessoal? Mas, por enquanto, os caras soltaram isso aqui só pra deixar mais doido, tá ligado? Então, pessoal, até o próximo vídeo aí do canal E aí